O programa Mais Geek estreia hoje na Band, dia 8 de 11 de 2021, e junto com ele, o nosso tão querido Dragon Ball Super. Mas a pergunta aqui do que é que ela é, afinal, que horário vai começar esse programa? Tendo em vista que a Band até agora, nem a Band e nem o site Geek Healy, que é o site do Mais Geek Oficial, anunciou pra gente qual vai ser o horário exato que vai começar o programa. Mas será que esse programa vai ter mesmo horário fixo, ou será que ele vai servir como uma espécie de tapa-buraco na programação da Band? Bom, o Haterman, que faz parte também do Mais Geek, deu uma declaração no Twitter dele em relação a essa estreia de Dragon Ball Super do programa Mais Geek na Band. E isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, já eleve o seu ki e se prepara, porque o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral. E não esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro de notícias, assim como essa, curiosidade, análise e muito mais que envolve o universo de Dragon Ball. Bom, agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom, galera, desde que foi lançada a notícia de que Dragon Ball Super iria estrear na Band, no programa Mais Geek na Band, a galera ficou em um fervo, né? Eu até fiz um vídeo aqui no canal, dizendo que o dia que ia começar, né? Só que a gente não tinha o horário, né? A gente diz aqui a programação toda, que ia passar outras coisas relacionadas a animes também, Tokusats. Mas o principal para a gente aqui era o Dragon Ball Super. E o principal também que a gente queria saber nesse dia era o horário. Só que eles não divulgaram, galera. Mas como a notícia foi dada muito antes da data de estreia que ia hoje, a gente pensou, logo logo eles vão passar para a gente mais informações relacionadas ao programa. Mas não, galera. Já chegamos no dia da estreia que ia hoje, na dia 8, segunda-feira, e até agora nada. Então a Band mentiu para a gente, não vai ter mais Dragon Ball Super, não vai ter um programa Mais Geek, a Band mudou de ideia. Calma, galera. Calma que tem uma explicação para isso. Bom, na minha opinião, eu acho que a Band não vai fixar o horário para o programa Mais Geek. Até porque se fosse fazer isso, já tinha feito lá atrás, né? Quando anunciou o programa, e deu uma porrada de informações menos horário. Mas por que eu estou falando isso? Porque vai depender muito de qual programa que vai sair na madrugada, por Mais Geek entrar. Bom, galera, entrando aqui no site da Band, da programação da Band de dia de hoje, 8 do 11, a gente fala para baixo, para a parte da programação da madrugada, que é o que nos interessa, a gente não vê aqui ainda a confirmação do horário do Mais Geek, como eu disse para você lá no começo do vídeo. Mas a gente tem aqui a programação da madrugada da Band, que já passa a madrugada da Band. A partir da minha noite e meia, a gente tem aqui o jornal da noite. Nesse horário ele não vai entrar, a gente sabe que não vai entrar, porque a informação eles não vão tirar da programação. Isso aí ele não tira, isso aí está fora de cogitação. Bom, a partir da 1.10, aí você já vê uma oportunidade para entrar no programa Mais Geek. Por quê? O Mi 10 tem que enfim levou, aí tem o programa Esporte Total, depois Caçadora de Relíquias. Por que o Mais Geek quer fazer, que é fazer uma programação com animes, com informação de Tokusatsu, de animes também, entre outras coisas, tem que ser um programa com no mínimo uma hora de duração, galera. No mínimo uma hora de duração, porque você vai falar muita coisa, e só um episódio do anime, vamos botar Dragon Ball Super, tem 20 minutos, no mínimo 20 minutos. Então só com Dragon Ball Super, eles vão perder no mínimo 20 minutos. Então se você botar mais um anime, você perde 40 minutos. E acredito eu que eles vão querer falar de Tokusatsu, animes e etc, da mesma forma que eles falavam lá no canal Load. Então, eles precisam de um pouco mais de tempo para isso, né? Então, galera, muito provavelmente, o programa Mais Geek vai começar entre 1 e 10, às 2 da manhã. É aquela que a gente fica na torcida, para que seja o mais cedo possível, né, galera? Uma hora da manhã, meia-noite e meia. Mas meia-noite e meia é o que eu falei, eu acho muito difícil por causa do Jornal da Noite, que eu acho que eles não vão tirar. Então, muito provavelmente, vai ser entre 1 da manhã, às 2 da manhã, esse programa Mais Geek. Isso se eles tirarem alguns programas ou remanejarem o horário do esporte total, colocando ele um pouquinho mais tarde, né? E exibiu o programa Mais Geek, de 1 às 2 da manhã. Mas calma aí, não saí desse vídeo agora, que eu vou ler aqui para vocês a declaração do Haterman, né? Que ele deu lá no Twitch dele. Haterman, para quem não sabe, ele faz parte do Mais Geek. Ele fazia parte lá da programação da Load também, né? O programa do Mais Geek na Load. E ele deu uma declaração aqui no Twitch, dizendo o seguinte, galera. Muitas perguntas sobre animes, tokusatsu, se pode vir ou não ser exibido na Band, através do Mais Geek. E isso depende só de vocês. Se ajudarem a gente com a audiência do programa e do nosso site Geek Hero, temos muitas coisas rolando. Mas tudo depende de resultados. E por essa declaração do Haterman, a gente consegue perceber duas coisas. Que o programa vai servir como um tapa-buraco, e infelizmente, na minha opinião, vai ser isso, galera. E também, ele vai servir como um teste. Porque se der certo, se tiver audiência nesse horário, eu acho que futuramente a Band vai investir um pouco mais nesse programa mais geek, pra agradar um pouco mais o público que tá assistindo, né, galera? E possivelmente, colocar o programa no horário mais acessível, porque sabe que a galera tá afim de assistir. Bom, galera, então fique ligado aqui no canal, pra maiores informações sobre a estreia de Dragon Ball Super hoje na Band. Porque assim que sair o horário, assim que sair a confirmação do horário, eu vou estar passando aqui pra vocês. Mas de qualquer forma, eu vou estar acompanhando a programação da Band hoje, de madrugada, né? E assim que começar o Dragon Ball Super, eu vou anotar o horário, e vou passar aqui pra vocês, através do vídeo, ou através da nossa barra de comunidade. Então, muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui, e pra você um... Kamehameha!